A Mura Baby é uma das maiores e melhores da América Latina para montar todo o enxoval do seu bebê. São 60 dormitórios totalmente montados, tem arquiteto aqui de plantão, tem ateliê próprio para personalizar e tem bônus. Olha só, comprou o berço mais cômoda, você ganha colchão. Berço mais cômoda, roupeiro ou cama, você ganha poltrona. Gabi, levou as quatro peças, você ganha colchão mais poltrona. E eles estão antecipando a Black Friday. Além de ganhar colchão mais poltrona comprando as quatro peças, você também ganha essa mesa lateral. E mais, na Mura Baby tem lanchonete, tem a moda gestante, tem esse paredão aqui atrás de mim maravilhoso com toda essa variedade. As frasqueiras, as bolsas, as malas, as mochilas e dá uma olhada na puricultura. As melhores marcas do mercado, marcas nacionais e importadas, olha a variedade de carrinhos e toda a puricultura que você vai encontrar aqui. E tudo isso chega na porta da sua casa. É a melhor da América Latina oferecendo pra você, mamãe, tudo que você precisa num único lugar. É a Mura Baby. E mais? Confecção, dá uma olhada. São milhares de peças à pronta entrega, os kits coordenados e preços arrasadores. Olha só. Por R$ 5,99 você tem mijão sem pé. E por R$ 9,99 cada tem mijão, tem bora e manga longa, tem bora e manga curta, tem várias estampas. E tem o shortinho liso, R$ 9,99 cada. E claro que tem bônus. Quanto mais você compra, mais bônus você ganha. Fez o shortball, gastou R$ 3.100,00 de bônus. R$ 5.200,00, R$ 10.500,00 e pode chegar até R$ 3.000,00 esse bônus. Vem conferir. Tem Moema, tem aqui no Brás, fica nas redes sociais, arroba Mura Baby.